Olá, Tânia Carreira, icónica do português, surpreendeu os fãs ao rolar que o próximo disco poderá ser o último da sua carreira. Já não gravo há 4 anos, acho que talvez seja o último disco que vou gravar, confessou ao jornal de notícias. O artista, que está atualmente em turnê com a nova tour 2024, enfatizou que o que mais aprecia na sua vida artística é o contacto direto com o público. Traz muita felicidade e é onde eu vou buscar muito oxigênio para a minha vida e continua a ser um privilégio muito grande, disse Tânia Carreira. Com uma agenda cheia de espetáculos, o cantor prepara-se para atuar ao vivo no Parque da Cidade do Porto, no dia 7 de julho, durante o Festival da Comida Continente, evento que descreve como sempre especial. Tânia Carreira adentrou que, como em outras ocasiões, haverá uma surpresa preparada para os fãs. Se eu disser agora, já não deve ser surpresa, não é? Brincou o cantor. Sobre o novo disco, Tânia Carreira ainda não tem uma data definida para entrar em estúdio, mas destaca a importância do projeto. É um disco que quero tratar com muito carinho. Cada canção tem que ser importante para estar lá, revelou. Este álbum, se for realmente o último, será uma despedida marcante e significativa para o cantor e os seus seguidores. O último álbum do Tânia Carreira, Recomeçar, lançado em 2021, contém 14 canções e foi profundamente impactante pela tragédia pessoal que viveu com a morte da filha Sara, em dezembro de 2020. Este acontecimento adiou os planos do cantor e marcou um ponto de inflexão na sua vida e carreira. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.